Olá, eu sou o Thiago SpyCad, estamos de volta em mais um Perguntaram para mim aqui, que eu vou responder algumas perguntas que vocês deixaram para mim aqui já tem um tempinho, essas perguntas foram deixadas ali na... vocês sabem onde. Vamos lá! O que e como se deve estudar para entender sobre desenho narrativo? Aprofundar a anatomia humana desenhando-a mais estruturada próximo do que o realista, nos ajudar a entender muito mais facilidade o comportamento do movimento do corpo dos seus músculos. Para desenhar desenho narrativo, você precisa entender de narrativa e desenho, desenho de... desenho e narrativa. G. Obviamente eu vou fazer perguntas sobre desenhos e tal, mas eu fiquei curiosa de uma coisa que me marcou muito quando eu estava começando no desenho. geralmente o desenhista tem as costas todas reventadas, você pratica ou recomendo exercícios para aliviar a dor ou até melhorar a postura. Eu acho que eu já respondi essa pergunta, mas eu vou falar de novo o exercício que eu faço, o exercício que eu faço que era assim. Eu acho que eu vou rolar mais aqui para não cair pergunta repetida, porque eu sempre estou aqui respondendo perguntas de vocês. Não estou. João Marcos, como eu posso começar a monetizar minha arte mesmo sendo menor de idade? Então você já está no caminho certo, porque você já é aluno do comodesenhar.net. E a primeira coisa que você precisa fazer para monetizar sua arte é completar 18 anos. Pedro Silva, quais seriam os primeiros para um desenhista que já sabe desenhar manga, adotar um desenho realista ou dispersa? Se você desenha manga, se você quiser fazer desenho realista, você precisa ir atrás dos conceitos de desenho. Eu esqueci de alguma coisa. Como desenhar manga.me? Ah, está para cima. Está para cima. Trans de Ipanema. Ah, é o de Ipanema. Eu achei que era outro. É para fazer pensar o que é um bom desenho. Espere. Que é um péssimo desenhista. É um desenhista que não fez o comodesenhar.net. Crass faz um vídeo comentando sobre desenhos. Meu nome não é Crass. Eu sou o Thiago Spycad. Vocês sabem disso. Thiago Spycad. Confirme para mim. Spycad. Não. Spycad. William Andrade. Qual foi o momento em que você decidiu que queria ser um artista, viver da arte e etc? Foi o momento em que eu descobri que eu não precisava fazer mais nada da vida. Aí eu tentei fazer isso. E eu consegui. Graças a vocês eu penso e compro minhas coisas. Obrigado. Obrigado. Juliane. Adoro esse quadro que o Thiago conversa. Ele é rato. Matheus. Matheus. Thiago. Comecei a desenhar recentemente para conseguir resultados até que legais. Porém no dia seguinte eu já não gosto mais do desenho de motivação para continuar. Tem alguma dica para a consultação? Obrigado pelo conteúdo. Você é incrível. O que aconteceu? Manga. Jessy Gata. Tem alguma dica para fazer mãos? O que te motiva para continuar desenhistas? Recomendando fazer esboço limpo? Vou responder todas as perguntas. Tem alguma dica para fazer mãos? Manga. O que te motiva para continuar esse ramo? Desenhista. Manga. Você recomenda fazer um esboço limpo e colocar detalhe na lineart. Eu quase completo lá para poder passar a lineart. Manga. Quais são os artistas que mais te inspiram? Jaca. Acabaram as mangas. Batilano. Ei, Thiago. Beleza? Eu sou um dos seus alunos do Como Desenhar Porto Net. E uma coisa que eu entendi para fazer é construir desenhar. Eu também tenho que fazer os outros bons. O Como Desenhar Porto Net. E depois do Como Desenhar Manga.me. O Como Desenhar Quadrinhos. Você é meu aluno, rapaz. É mais ou menos isso. Você entendeu? Pedrios. Pedrios. Salve, Thiagão. Salve. Curio muito o seu canal. Aprendo em você. A crase é top. Obrigado. Meus parabéns. E continue a nadar. 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 E... É isso aí. Existem cores diferentes de empatia por sim. Mas é somente o corante. Não muda nada. Isso não influencia diretamente no seu desenho. 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 D. Vocês já entenderam, né? Então tá bom. Como posso melhorar a história e o diálogo dos personagens? Olha, você tem que ser capaz de pensar nos seus personagens como se fossem pessoas reais Igual eu Imagine eu sou uma pessoa real Então se eu sou real, eu tenho personalidade E se eu tenho personalidade Eu lido com as coisas de um jeito diferente das outras pessoas Mas eu não valho porque eu sou uma pessoa de verdade Você vai fazer os personagens Imaginar as características Imagina você sentar com uma mesa de barco E cada um vai falar de um jeito É mais ou menos isso Vivian, qualquer pergunta sobre desenho Resposta Como desenhar.net Ana Lara Tiago, gostaria de ser recomposta e dar uma impressão de movimento no meu desenho Grande abraço Eu fiz uma aula há um tempo atrás Fazer um movimento Tem que pensar nos eixos Geralmente figuras que ficam mais inclinadas Começa a dar uma sensação mais de movimento Assim, ó Parece meio mais movimento Do que se fica parado desse jeito A gente se vê nos próximos vídeos Dez perguntas Estamos conversando Com o enquanto Com o enquanto Sol E atéGO Confiação